O blog da série de redes sociais, o Sargento Veloso aqui do 17º Batalhão de Polícia Militar de Caldópolis Falar com a gente sobre o choque de uma moto contra um Porsche, uma vítima fatal, Sargento? Positivo, Amaral, a gente recebeu informações aí via Copom que havia ocorrido esse acidente ali na proximidade da Marcos Rocha Já quase pegando a EMA ali em direção a Timiras, né? E aí a varnição foi até o local, quando chegou lá confirmou a ver a cidade dos fatos O rapaz vinha ali da saída da cidade, até entrando em direção ali do semáforo, né? Da Marcos Rocha E acabou saindo pela tangente, né? Acho que vi uma possibilidade de vir um pouco veloz E ao sair da tangente, chocou-se com o Porsche, né? E acabou jogando ali uma vítima fatal naquele momento A gente viu que a preocupação, tanto era passar a correr, a vítima já estava, mas foi fatal Acionaram o SAMUR e a Polícia Civil, né? Positivo, o SAMUR mesmo no exato momento ali foi comunicado, né? O médico ali de plantão, médico socorrista veio Mas ao verificar ali os sinais vitais ali, viu que já não tinha mais o que fazer, né? Aí também a Polícia Civil foi, tomou conhecimento A Polícia Militar fez ali todo aquele aparato de segurança ali para que não houvesse nenhum novo acidente, né? No local e a Polícia Civil veio e realizou todos os procedimentos para que a família pudesse receber o corpo Relácio para a funerária, todos esses procedimentos normais que acontecem após um óbito aí no acidente No momento da vítima não estava sem nenhuma documentação, horas depois que foi já identificada, né? Positivo, ficou naquele primeiro momento ali uma indecisão se se tratava mesmo de um cidadão que morava aqui na zona urbana da cidade Ou na zona rural, muitos achando ali que se tratava de uma pessoa que morava na zona rural Porque a gente não tinha nenhuma informação, né? Mas depois foi constatado que o rapaz é morador ali da rua Calça Espalhando Esse rapaz que veio a óbito ali nesse acidente O rapaz é morador ali na zona urbana da rua Calça Espalhando